Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje já começa o vídeo com produtinhos pra gente testar nosso cabelo cacheado, que é essa linha da Maria Natureza. Gente, hoje teremos vídeo de rotininha capilar. Eu já estou aqui prontíssima, tá? Meu cabelo está na realidade. Estou precisando de uma rotina maravilhosa, testando esses produtinhos aqui que a gente nunca utilizou. Gente, olha só que maravilhoso. Eu ia muito, muito, muito testar essa linha junto com vocês e hoje vamos testar o nosso cabelo cacheado pra ver como que ela fica no nosso cabelo, se hidrata, deixa o cabelo brilhoso, definido. Enfim, gente, vamos saber tudo neste vídeo, ok? Então se você quer acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita. E compartilhar o vídeo com a sua amiga ou sua amiga também acompanha esse vídeo maravilhoso porque estamos aqui tendo rotinas capilares quase toda semana, ok? Vamos lá começar o nosso vídeo de hoje porque estou super empolgada junto com vocês pra gente testar essa linha no nosso cabelo. Então, bora lá! Gente, seguinte, pra quem tá acompanhando essa saga desses produtinhos, sabe que a gente fez uma comprinha no site da Salon Line de vários produtos e a gente tá testando produtos toda semana. Então, assim, toda semana tem vários produtinhos mais pra gente poder testar no nosso cabelo, como que fica, se lhe dá definição, brilho, força, hidratação e, né, reconstruir nosso cabelo totalmente poroso, desnutrido, enfim, tá? Então se inscrevam no canal que vai ajudar bastante a nossa família crescer aqui no YouTube e também quero muito ajudar vocês a cuidarem do cabelo de vocês em casa. Inclusive, tem o vídeo das comprinhas, tá? Eu comprei mais de 17 produtos, então, assim, teve muitos produtos. Vou deixar pra vocês o link aqui nos cards, sabe? Depois dá pra conferir tudo certinho quais foram os produtinhos que eu comprei. Já tem resenha aqui no canal de vários, então vai aqui no meu perfil pra vocês verem as rotinas, ok? Mas, bom, o assunto de hoje é esse produtinho aqui, ó, da Maria Natureza. Confesso pra vocês que eu nunca quis ter a Maria Natureza no meu cabelo cacheado, gente. Então, assim, tô super empolgada por isso aqui, tá? Então a gente tem aqui o shampoo, condicionador e o creme. Essa linha aqui, gente, eu ganhei de brinde, tá? É nas comprinhas, então acabou vindo de funcionalidades diferentes. Por exemplo, o condicionador, ele é de nutrição. O shampoo, ele é de crescimento saudável. E pode até entrar na parte de nutrição, né, pro crescimento saudável. Daí o creme, ele é de hidratação, indicado para cabelos lisos e ondulados. Ou seja, né, temos uma mistura dos três programas capilares aqui neste mesmo produtinho, tá? Então é bom que a gente vai fazer a potência dos três. Então eu tenho aqui o shampoo e o condicionador e o creme, tá? Vamos começar primeiro com a resenha do nosso shampoo e do nosso condicionador, gente. E depois eu mostro pra vocês como que está o meu cabelo no exato momento, tá? Pra gente ver o antes e o depois da rotininha. Nós temos aqui o shampoo e o condicionador da Maria Natureza da Sala Online, tá? O shampoo, ele é de crescimento saudável. Ele tem sabor andy e biotina. O shampoo vegano, indicado para cabelos fracos e frágeis, tá? Então se o cabelo estiver fraco e frágeis, esse produto aqui é indicado pra você. É um produtinho, gente, pequeno embalagem. Tem 250ml apenas. É bem pequenininha mesmo, tá? Um produtinho liberado. Ele não é testado em animais e ele também não é de origem animal. Frente de informação é basicamente isso. É bem bonitinho, ó. Porque tem a natureza, literalmente. Maria Natureza tem a natureza. Aqui diz com ativos de origem natural, embalagem reciclável, ingredientes vegano, carinho para você. Ou seja, é um produtinho totalmente com ativos origem naturais. Então vai achar o nosso cabelo mais potente. Porque produtinhos naturais, gente, eles são perfeitos para o nosso cabelo, tá? Tem algumas informações aqui do lado que eu vou ler pra vocês o que diz. Maria Natureza é uma marca perfeita para você que busca o cuidado e performance. Pensando nisso, chegou a linha Crescimento Saudável. Que proporciona os fios saudáveis restaurados para o crescimento couro cabeludo com aspecto saudável. O shampoo possui alto poder de limpeza, garante refrescância do couro cabeludo e fios leves e soltos. Ou seja, esse produtinho aqui, ele é de crescimento. Então você que quer ter um crescimento saudável no meu cabelo, esse produtinho aqui é perfeito para você, ok? Aqui diz quais são esses dois componentes, né? Que ajudam o nosso cabelo. É o extrato de jaborandi, que ajuda a fortalecer e evitar a queda. Melhora a textura do cabelo e proporciona maciez e brilho. Biotina é a essência para manter os fios tratados e nutrisos, além de auxiliar o crescimento saudável. Gente, perfeito! É um shampoo totalmente utilizado para o crescimento. Perfeito! E temos o condicionador. O condicionador, ele é voltado para a nutrição, tá? Aqui diz que ele é de nutrição extraordinária. Ele já é turbinado com outro tipo de componentes, tá? Aqui é o muru, muru e abacate. Eu nunca vi esse muru, muru, gente. Vamos saber agora. Para cabelos desnutridos também, tá? E é um condicionador super vegano. Também é um produtinho liberado, também é um produtinho de ativos naturais, igual o shampoo, tá? E lá também tem mais algumas informações. Nutrição extraordinária, que nutre profundamente os fios opaques e ressecados. Impressiona brilho intenso e controle de frio. Condicionador garante nutrição intensa, desembaraça e selagem dos fios. Ou seja, esse aqui é o complemento do shampoo, porque o shampoo, ele vai te ajudar, fortalecer os seus cabelos, deixar o crescimento saudável. Já o condicionador, ele também te ajuda nisso, mas ele também te proporciona um cabelo não ressecado. Aquele cabelo mais selado e aquele cabelo com desembaraço incrível. Daí, gente, a manteiga de muu, 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 acho que é assim que fala. Tem o forte poder de hidratação e nutrição, além do brilho intenso garantido. Óleo de abacate rico em vitaminas, garante uma nutrição intensa e ultra hidratação. Gente, esse produtinho também aqui é perfeito pra super nutrição do nosso cabelo. Não deixar o cabelo ressecado, deixar o cabelo mais brilhoso. Perfeito, gente. Então é a combinação perfeita do shampoo e do condicionador. E aí, vamos ver aqui o cheirinho dos dois. Vamos começar primeiro com o shampoo, tá? E abre assim, ó. Nossa, que cheirinho bom, gente. Tem cheirinho de natureza, daquelas frutinhas vermelhas. Vamos ver a consistência do shampoo. Olha só, gente, é um shampoo transparente, tem efeito teia. É bom porque ajuda bastante a gente a espalhar no cabelo, olha isso. Perfeito. Vamos ver também o condicionador. Nossa. Ai, gente, é um cheiro mais perfeito que o outro. Muito bom o cheiro também, tem um cheirinho de natureza. E o condicionador, aparentemente, ele é super grosso. Que demora bastante pra gente conseguir descer. Então vamos ver aqui, ó. Condicionador, gente, super grossinho também. Gostei bastante. É bom que a cinha já ajuda bastante na definição e na consistência do cabelo. Olha isso. Perfeito. E, gente, temos o creme de pentear. O creme de pentear eu quero fazer uma resenha separada, tá? Daqui. Mas é basicamente o creme de hidratação sem pesar. Ele é terminado com óleo e água de coco, bem diferente dos outros. Porque, normalmente, não tem água de coco. E é um creme de pentear para cabelos lisos e ondulados. Daí, a resenha dele completa eu vou fazer em outro vídeo, tá? Então vai sair depois desse vídeo. Depois vocês vão lá conferir. Mas, é claro, que eu vou estar com vocês aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o resultado final do nosso cabelo finalizado totalmente, ok? Bom, agora pra vocês como que tá. Está tudo no meu cabelo. Agora, no final do momento, a gente vê o antes e o depois. Como fica o cabelo real e oficial. O meu cabelo, gente, ele está no meu terceiro day after. Como vocês podem ver, aparentemente ele tá super definido, super lindo. Mas, a gente consegue perceber e sentir, ó. Olha como ele tá super seco. Precisando daquele tratamento de hidratação, aquele cabelo de brilho. É, o cabelo bem mais macio, sabe? A gente sente que ele tá bem seco. Precisando daquela nutrição. E repor todos aqueles nutrientes e hidratação que o nosso cabelo precisa. Então, assim, gente, realmente, especialmente, com esse produtinho de hoje, o meu cabelo precisa, né? E vem aqui nos comentários como que tá o seu cabelo nesse exato momento. Se ele tá definido, se ele tá limpo, se ele tá sujo, se ele precisa dessa rotina, enfim. Então, tem tudinho aqui nos comentários. Agora, eu vou colocar o meu cabelo com shampoo e condicionador. Essa parte, eu não vou falar pra vocês, mas eu vou fazer o mesmo processo de sempre. Aplicar o shampoo, lavar, fazer aquela massagem no couro cabeludo. Daí, eu vou enxaguar e vir diretamente com o condicionador pra eu poder finalizar. Daí, eu volto com vocês e mostro como que fica o cabelo pós-lavagem, ok? Então, já volto com vocês em um segundo. Gente, e prontinho. Cabelo já lavado, com o shampoo e o condicionador. E, gente, é uma linha maravilhosa, porque limpa totalmente o nosso cabelo. Deixa aquele cabelo com a raiz bem limpa, soltinha. Daí, o condicionador vem e finaliza com aquela maciez, dá o brilho e dá super malemolência. Gente, tá incrível esse primeiro resultado. Olha só como que ficou o meu cabelo, gente. Apenas na lavagem. Olha isso. A definição e o brilho que já deu no cabelo. Sem falar do cheiro incrível que está esse meu cabelo. Esse que, literalmente, eu acabei de finalizar o meu cabelo, mas não, gente. Apenas a lavagem do shampoo e do condicionador. Daí, agora, eu vou fazer o último passo, que é a parte da finalização utilizando o creme de penteado. Eu vou fazer outro vídeo pra vocês, separado desse, mas eu volto com vocês e mostro o resultado final de como fica o cabelo com essa linha completa do shampoo, o condicionador e o creme de pentear. Gente, o que é que vocês já acharam? O que é o resultado que vocês acham que vai ficar o meu cabelo? Gente, já contem aqui nos comentários. Então, vou começar com vocês e já volto de novo pra gente ver o resultado final dessa linha maravilhosa. Gente, e prontinho, rotina capilar finalizada. E, gente, olha esse cabelo. Como ele está super definido, brilhoso, totalmente recuperado. Gente, olha esse antes, depois que deixou o nosso cabelo com essa rotina capilar maria natureza. Gente, super definido, brilhoso, devolveu o brilho, a definição, a maciez do cabelo, movimento e sensação. Sem falar que não pesou nada o nosso fio. Está completamente levinho e não ativou quase nada do volume e não deu nenhum tipo de frio no cabelo. Olha isso, que perfeito esse resultado da nossa rotina capilar. Peço pra vocês que eu achei que não ia manter nada o cabelo, mas real e oficial, manteu. Gente, por conta dele ser um creme parecendo um pouquinho água, eu achei que não ia segurar tanto o cabelo. Mas segurou e super me surpreendeu. E está completamente aprovado o nosso cabelo cacheado. O que é que vocês acharam? Já conta aqui nos comentários. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu simplesmente amei muito compartilhar com vocês essa resenha de hoje. E se você gostou, me contem aqui nos comentários o que é que você achou. E qual é o próximo vídeo da Miss Inglaterra aqui nesse canal maravilhoso. Um beijo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus